Não me chame não Não me chame não Não me chame não Não me chame não que eu vou Suíngue é esse, é dos camaradas Começa durante o dia e vai invadindo a madrugada Suíngue é esse, é dos camaradas Esses são os caras, os caras são camaradas E o suíngue deles, é dos camaradas Não me chame não, viu, não me chame não que eu vou Não me chame não, que eu vou Não me chame não, também Vem, 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 vem Vaitexto, sub bem, vamos Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem com o swing, galera Esporta para o senhor Aruba Não me chame não, viu? Venha, 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 ven Não me chame não Venha meia 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 Vem uma l intellectual de um bar Vem se eu não meia Olhe o sonegue e vem que vem Venha meia 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 Venha ver no mito em faz o som Venha meia 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 Ôléx, bota esse cavalo Eita porrada boa, meu velho!